Bele, bele, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Marcos Menezes e estamos aqui para mais uma aula de audiovisual online. Essas aulas são contempladas pela Lei Audi Blank, patrocinado também pela Prefeitura de Itapevi e pelo Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bem-vindo ao nosso curso! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez estamos aqui para uma próxima aula. Hoje o assunto é chroma key. Na aula anterior falamos sobre equipamentos, tipos de filmadora. Qual é a melhor máquina para ser usada? Entramos em um consenso que a melhor máquina é aquela que o serviço exige. Você vai fazer uma longa gravação? Precisa ser uma filmadora. Você vai fazer pequenos takes? Possivelmente uma DSLR, que são as máquinas fotográficas. E se não tiver nenhuma dessas por causa do seu valor um pouco absurdo, podemos usar um celular que hoje está com a qualidade muito, muito, muito boa. Quase todos hoje filmam em HD ou Full HD. Correto? Hoje nós vamos falar sobre chroma key. O que é o chroma key? Como montar um cenário chroma key? Como que funciona o chroma key? Você pode pensar, chroma key é algo de luxo, que eu não posso ter. Aí que você se engana. O chroma key pode ser montado até no seu quarto, em uma sala pequena. Está certo que quanto maior o local, melhor é o recorte. Quanto maior o local também, precisa de muito mais luz. O que é o chroma key em si? O chroma key nada mais é, nada menos é, do que a sobreposição de cor. Por isso o nome chroma key, que seria uma cor-chave. Nós trocamos essa cor-chave por outra imagem, por uma imagem estática ou em movimento. No caso, é mais utilizado a cor verde-limão e o azul, mas também pode ser feito com o vermelho. Um pouco mais à frente falaremos sobre essas cores. Você pode pensar sobre o chroma key. É um sistema de luxo, mas não é. Pode ser usado em qualquer local ou até mesmo em um pequeno escritório. Correto? É usado muito em filmes, em televisões, em videoaulas. Por exemplo, em um telejornal, quando se fala sobre a previsão do tempo. É uma moça apresentando em uma tela verde ou azul, com os pontos específicos onde será cada estado. Ou então mesmo o filme dos Vingadores. Quem nunca viu um efeito deles por aí, onde a tela é verde de fundo e o rapaz sai pulando, destruindo tudo. É avião aparecendo. Vamos falar agora um pouco sobre os panos. Aqui, aqui no estúdio, Marcos Menezes, Sonhor Produções, eu tenho três tipos de pano, dois verdes e um azul. Vou contar um pouco da história aqui, como que foi que eu comecei com o chroma key, o porquê que eu tenho eles, né? E quais foram as minhas dificuldades de montar esse cenário. Eu comecei comprando no Mercado Livre um fundo 4x4 que dizia assim, fundo próprio para chroma key. Aí eu comprei, aí me chegou um fundo verde. Eu vou colocar aqui a foto. Me chegou esse fundo verde, um verde folha escuro. Mas muito, muito escuro. Aí o rapaz falou para mim, não, mas esse aí também funciona. Funciona. Eu concordo com ele. Funcionaria se eu tivesse um bom estúdio. Um estúdio amplo. 20x20. Quem sabe? Aí eu concordo que daria certo. Mas com esse espaço que eu tenho, que são 4 metros de largura por 6. Onde eu não uso esse 6, eu estou usando no máximo 2,5. Onde está a câmera, 2,5 para 3. Requer muita iluminação. E eu só tenho 3 softbox e as luzes daqui que eu coloquei as lâmpadas. Eu não sei falar. É lâmpadas halogêneas, né? Lâmpadas frias de 5.000 kelvins eu coloquei. Enfim, eu acabei devolvendo. Mas eu precisava muito fazer esse programa, fazer essa videoaula. Eu fui numa loja de pano. Aí eu cheguei na moça, eu falei, eu quero um verde limão. Ela falou, é para fazer chroma key? Eu falei, é, é para fazer chroma key. Aí ela me deu esse verde aqui. Eu acho que vocês conseguem ver. Aí da telinha. Esse verde. Esse aqui, realmente, como ela falou, é um verde limão. Concordo plenamente com o que ela disse. Só que é um verde limão mais puxado para o amarelo. Qual foi o problema desse verde? O problema desse verde é que a nossa pele tem algumas tonalidades de amarela também. Então, quando eu tirava a cor verde, eu ficava mais pálido. A pessoa que estava aqui na frente, que ela é um pouco pardo, que nós somos pardos aqui no Brasil. A gente não tem nenhum rapaz branco, branco. Nós temos os negros, os pardos e os brancos. A maioria aqui do Brasil são pardos, certo? Então, nós somos meio amarelados. Eu comprei esse fundo, utilizei por duas vezes, porque era de muita urgência. Mas eu vi que não funcionou muito bem. É um verde limão amarelado. Eu ficava pálido. Eu tirava, na hora que eu tirava essa cor verde lá no software, eu ficava um pouco mais branco. Então, eu acabei trocando por um outro pano. Aí eu fui para Osasco. Caminhei, caminhei, caminhei. Melhor que ir para 25, e achei um pano azul, que também é utilizado. Esse pano, gente, é excelente para fazer recorte. O grande problema dele, necessita um pouco mais de luz do que o chroma key verde limão. Funcionou bem, só que o meu espaço, eu estava sem espaço para fazer recorte, porque eu tinha que jogar todos os softboxes aqui na parede e não sobrava para colocar em mim. Então, começou a ficar complicado também de usar esse azul, mas eu recomendo. Outro problema do fundo azul é que quando eu tiro no software o azul escuro, que é um pouco esse, é o azul, esse aqui é um azul tipo noturno, não é? Royal. O preto desbota um pouco. Tinha esse problema também. Esse preto, ele não ficava muito forte, com muito tom. Ele ficava um pouco desbotado e granulado, porque o software, ele não reconhece uma cor própria. Eu reconheci só o azul, só o verde. Ele faz uma mesclagem de cor e puxa um pouco as cores mais escuras. O azul é um pouco mais escuro, então tudo que é azul, eu vou retirar um pouco. Tudo que é cor escura, eu vou retirar um pouco. Então, esse preto ficava um pouco cinza. Mas foi funcional, usei bastante, até que eu decidi. Outra coisa também, reflete menos. Reflete menos aqui no rosto e nas laterais. Reflete bem, bem, bem menos. Então, eu usei um tempo, mas também desisti. Mas ainda está aqui em uso, que eu vou usar ainda. Mas, vou passar agora para o pano que realmente eu estou usando agora. Tem as suas particularidades, né? Os seus prós e os seus contras também. Falando em prós e contras, apresentando mais uma vez para vocês o Alter. Diga oi, Alter. Oi, Alter. Ele é cheio das graças. Enfim, hoje ele será o nosso cobaia. Alter. Alter, fica aqui. Já a gente conversa. Deixa o Alter aqui. Vamos agora para o pano que eu realmente estou usando. Esse pano é o verde limão de verdade. Eu estou olhando aí na tela que não está bem a cor que ele é. Ele é um pouco mais escuro. Aí está um verde limão brilhante. Por causa do softbox que está bem aqui. E ele está brilhando nesse verde. Esse verde. Por que nós escolhemos o verde limão de verdade? Aquele verde limão farolete. Aquele que você coloca na moto. Você coloca nas costas do motoqueiro. Do cara que fica à noite lá. O segurança. Porque nós não temos esse tipo de verde no nosso corpo. O fundo azul, você ainda pode estar com um jeans azul. Como eu estou agora, um calção azul jeans. E na hora de tirar a cor ele some. O preto ele desbota um pouco. O verde. Quem é que tem parte do corpo com esse verde? Nós não... A gente não tem nem na pele essa cor verde. Dificilmente alguém usa esse tipo de verde. Nas roupas, em camiseta, detalhes. Dificilmente. Então, eu optei pelo verde. É muito fácil recortar ele. Recorta muito bem. Nós não temos em parte do corpo. Fica pensando se eu fosse usar um fundo branco. Eu posso tirar esse branco? Posso. Mas nós temos a nossa bolinha do olho aqui. É branco. Imagina a gente ali conversando. Tira o branco do fundo. Vou ficar vanguelo. Porque o meu dente vai sumir. Correto? E vou ficar com o olho vazado. Por isso que essas três cores... As três cores que eu falo é o vermelho também. O vermelho eu nem tentei. Não é usado muito. Porque nós temos tonalidade de pele vermelha também. Por causa do nosso sangue. Nós não estamos vendo. Só que nós temos sangue passando aqui. E se a gente colocar contraluz no nosso braço. Pode ver que ele é meio vermelhado. Os contras do pano vermelho. Ele é muito reflexivo. Refletivo. Reflexivo. Ele é muito reflexivo. Ele está pensando. Ele está pensando na teoria da existência. Só se for. Ele é muito refletivo. Então ele vai sempre refletir demais. Aqui nas nossas roupas. E fica difícil o corte. Reflete muito aqui no... Aqui no rosto. Então como é que se deve trabalhar com o chroma key verde? É com uma boa distância. É aconselhável estar pelo menos a dois metros da parede. Por alguns motivos. Primeiro motivo. Porque o nosso corpo faz sombra na parede. Não pode ter nenhum tipo de sombra. Segundo motivo. É esse... A luz que bate no fundo verde volta para as nossas costas. Então aqui... A gente fica com certo tipo de mancha verde do lado do rosto. E aqui no ombro. Acaba dificultando o corte. Então no mínimo dois metros dessa parede. A câmera tem que estar pelo menos mais uns dois metros para frente. E nós temos que ter uma luz de recorte. Eu não uso luz de recorte aqui por causa do meu espaço. Atrás da pessoa eu só consigo ter no máximo 80 centímetros. É pouco. Mas é o que tem para hoje como dizem. Mas se eu tivesse dois metros eu iria colocar uma luz de recorte lá atrás. Pode ser uma lâmpada, um ring light, um softbox pequeno daquele 40x40 que iria dar certo perfeitamente e iria ficar um recorte fino do bino. Tá bom? Já falei um pouco das cores. Falei sobre ser uma sobreposição de cores. Chave. Seria a cor chave. Nós tiramos uma cor em um software e trocamos por um fundo estático ou um fundo animado. Tá certo? E é muito fácil ser feito. Então agora eu vou montar aqui o cenário um pouco e vou falar de como que funciona. Tá bom? Vamos lá? Vem comigo. Agora o som com certeza mudou. Já não está tão nítido porque ele está pegando um som ambiente. Mas como é só um vídeo de mostrar um cenário de como se montar, não tem tanta importância. Mas se eu estivesse gravando um áudio para um curta-letragem, uma videoaula, um álbum do gênero, eu precisaria ter um som límpio. Inclusive passou um carro agora. Eu teria que ter um som límpio. Hoje, nesse caso específico, não preciso. Então posso ter um som de câmera mesmo. Mas para trabalhos profissionais, sempre velar pelo som. Eu queria falar sobre montagem de cenário, montagem de estúdio. Todo mundo fala, vamos comprar do bom e do melhor. Concordo plenamente com isso. O melhor e o bom é sempre melhor. Mas, e quando você não tem essa verba? Você vai comprar um tripé, um pequeno tripé simples de pôr na parede, você não paga menos que 700 reais, 800 reais. E por exatamente não me lembro o valor, eu comprei um varão. Um varão de cortina. Eu acho que paguei mais ou menos 25 reais, 29 reais. Um varão de 4 metros. Eu emendei e está aqui. Fui na internet para procurar nos grampos. Esse grampo aqui é próprio para estúdio fotográfico. Na internet estava saindo... Deixa eu lembrar aqui. Estava saindo 10 reais esse pequeno. E um outro maior estava saindo 25 reais pela internet. Aí eu estava em Santa Ifigênia. Passei em uma loja de artigos para pedreiro, que é o seu nome, né? Artigo de pedreiro, onde vende ferragem, onde vende arame, martelo. E eu encontrei os mesmos grampos por exatamente 3,99. Paguei esses grampos aqui 3,99. Então, assim, compensa procurar e compensa também improvisar. Então, eu comprei um fundo em uma loja de pano. Não foi tão barato, mas foi barato. Comprei um varão de cortina. Já está plugado aqui. Aqui tem uma gambiarra que eu fiz dos lados. Deixa eu tirar aqui o softbox da frente. Isso aqui é um nylon amarelo. Eu não apoio isso. É que eu fiz uma gambiarra e acabou ficando, né? Eu fiz a gambiarra e acabou ficando. Mas por que eu fiz isso aqui? Eu tinha um fundo de natal que era de uma altura de 1,70. Então, era dessa altura. Mas eu tive foto de pessoas em pé. Então, eu preciso elevar aqui para cima. Só que eu deixei esse nylon. Esse nylon eu achei. Peguei no lixo. Mas é bom trocar, né, gente? É feio. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Acessórios de fotografia e vídeo é caro. Mas você também pode improvisar. Você vai comprar um tripé profissional. Você vai pagar R$ 1.500, R$ 2.000. Tripé profissional. Eu não estou falando tripé comum. Sendo que no trem você consegue pegar um tripézinho de celular por R$ 5. Então, dependendo do que vai fazer, eu vou fazer uma live na minha casa. Compre um tripé de trem. Não precisa comprar um tripé de R$ 2.000 para fazer uma live. Se eu posso pôr um varão, para que eu vou pôr um tripé próprio para isso daqui? Só para ter status, boniteza? O varão faz o mesmo efeito. Então, vamos lá? O nosso fundo verde. Aqui é o prontinho. Praticamente, nós temos o nosso estúdio Chroma Key pronto. Eu vou elevar um pouquinho para que ele fique acima da minha cabeça. Para eu falar sobre a iluminação agora. Que eu só vou pegar e colocar um pluma acima. Pronto. Uma coisa que é essencial para o Chroma Key, ele está meio balançando embaixo. Não era para estar balançando. É que eu estou com o ventilador ligado. Mas ele tem que estar totalmente estático. Você pode pintar a parede também com essa cor. Tá bom? Verde. Tem uma tinta própria para isso. Eu estou pensando seriamente em fazer isso. Estou pensando ainda. Estou deixando mais para frente. Mas eu quero pintar futuramente. Mas enfim. O pano tem que estar totalmente estático. Parado. Esticadinho. Aqui é só uma base, tá? De como que funciona. O que nós fazemos. Vamos pôr um grampo aqui no meio. Sobre a iluminação do softbox. Deixa eu desligar aqui. Porque está direto. Pode ver que já caiu a força. Esse softbox grande. Eu vou poder usar ele. Tanto sem o soft. Com as luzes. Diretamente no fundo. Ou com a luz. Eles vão diretamente para o fundo. Se eu tivesse mais espaço. Aqui da câmera até o meu fundo. Está com mais ou menos 2 metros e 30. É um espaço minúsculo. Não tem como pôr uma luz de contra-luz. Então eu sofro na hora de recortar o meu corpo. Então eu vou pegar esses dois softbox que eu tenho. Colocar diretamente no fundo. Porque o fundo precisa de luz própria. Não pode ser a mesma luz da frente. A corzinha já está melhorando. Como o fundo está homogêneo. O mesmo aqui desse lado. Vou colocar direto a luz para o fundo. Direto a luz para o fundo. Olá, tudo bem? Pronto. Coloquei a minha frontal aqui. Que é uma direcionada para o meu rosto. Estou sem luz de recorte. Isso é muito complicado na hora de fazer o corte no software. Mas isso só pela nossa aula está bom. Estou com dois softboxes só direcionados. Só esse que está um pouco virado para mim. Para que dê um pouco mais de luz. Mas ele está mais para o fundo do que para mim. O outro está totalmente virado para o fundo. Os dois lados têm que estar sempre iguais. Eles não podem ter um lado mais escuro que o outro. Tem que estar sempre homogêneo. Então, praticamente, isso é um estúdio chroma key. Você pode pintar as paredes. Você pode pegar um pano maior. Esse pano tem 10 metros aqui. Só tem 4 metros de paredes. Se eu quisesse, eu colocava essa câmera lá no fundo. E fechava os lados da parede também. E seria um efeito fantástico. É que eu não preciso, porque aqui estou dando só uma videoaula. Uma videoaula de como criar um estúdio. Depois do nosso estúdio montado. Do nosso fundo montado. Com a câmera preparada. As luzes corretamente voltadas para ela. Está faltando a luz de recorte. Que eu não tenho. Que seria possivelmente em cima. Ou de baixo para cima. Correto? Mas nós já temos um fundo. Ele está meio ondular por causa do ventilador. E eu não fechei as pontas. Mas se eu fosse usar para trabalhar mesmo. Eu iria fechar as pontas bem certo. E estaria usando o microfone de lapela. Não estou agora por causa... Porque eu preciso ficar em movimentação. Então agora eu posso trocar o meu fundo. Que é a sobreposição de uma das cores. Seria a cor chave. Por exemplo, se eu quiser estar numa lua agora. Lá na lua. Eu posso estar. Ou de repente eu posso estar nadando. No fundo do mar. Ou por exemplo, eu posso estar em uma torcida de futebol. Ou então eu posso estar em um telejornal. Olá, boa noite. Vamos saber sobre o Palmeiras que nunca ganhou um título. Será que dessa vez vai? Eu acho que não, hein? No próximo capítulo vamos saber. Enfim, gente. É tudo brincadeira, mas o Chroma Key você pode usar a sua criatividade. Não é necessário só para esses itens que eu comentei. Ele não precisa ser só estaticamente. Você pode criar cenas. Se de repente você está dentro de um carro, você quer fazer um carro em movimento. Por exemplo, um carro em movimento. Você entra no seu carro. Coloca o fundo, o Chroma Key em suas janelas. E filma um bate-papo você com o seu motorista ou vice-versa dentro de um carro passando imagens. É tudo feito em Chroma Key. E o carro às vezes está parado. Estático. Então, é desse jeito que se mexe com o Chroma Key. Vou mostrar agora isso. Nós vamos filmar o Walter. Eu vou tirar o pano Chroma Key daqui. Jogar em cima dessa mesa onde o Walter está. Que aqui tem uma mesinha. E depois a gente pega essa imagem e joga para o computador. E vamos ver como que ele se comporta. Como que funciona essa edição no Chroma Key. Está bom? Então, vamos lá de novo. Retirar esse fundo e mudar algumas coisas. Olha o Walter já aqui no fundo totalmente verde. Pode ver que ele já está com o verde um pouco embaixo do queixo. Mas ele está totalmente verde. Bom, vamos colocar a luz frontal bem próximo dele. Porque eu quero bastante luz no Walter. Ainda não vou falar o que eu tenho em mente. Mas estou preparando o cenário para poder fazer o Walter. O softbox nas luzes. As luzes do softbox na parte traseira. Pode ver que tem uma pequena ondulação. Vamos ver se a gente consegue tirar. Tiramos um pouco. O bom é deixar sem nada. Eu estou achando que o fundo está muito, muito estourado. Eu posso me mexer aqui no ISO da minha máquina. Ou na abertura. Ou na velocidade, melhor dizendo. Vou mexer na velocidade. Pronto. Tirar as rasuras aqui do verde. Eu quero um verde bem lisinho. Bem bonitinho. E é isso, gente. Aqui. Vou pegar essa imagem do Walter, tá? O Walter está gravado. E pronto. Pronto para que eu consiga. trabalhar com ele. Então, gente. Terminamos aqui a nossa aula da semana. Sobre chroma key. Hoje vocês ficaram sabendo o que é o chroma key. Como montar um pequeno estúdio. Sabendo que não é luxo. Não é só as grandes produtoras que podem utilizar esse tipo de equipamento. Você pode fazer isso dentro do seu quarto, da sua casa. Espero que tenha sido bem explicado, assimilado. Agora é só colocar essa cabecinha para pensar. E a criatividade para expandir. E vamos lá. Crie as coisas. Se tiverem dúvidas, deixa aqui no comentário. Que eu teria o prazer de responder. E se por acaso alguém te estiver seguindo essas aulas. Mande os seus vídeos para mim. Eu adoraria vê-los. Tá bom? Forte abraço. Até semana que vem.